Olá, seus abençoados operadores, andarilhos ou qualquer outro nome que a Digital Extremis pode desenterrar em um futuro próximo, tudo bem? Mexa esse seu traseiro sob as ordens da Lotus, Natá ou Mórgulis. Eu já nem sei como chamar essa lazarenta. Hoje nós vamos fazer um método para farm de créditos, que funciona muito bem e pode te render até 2 milhões em menos de 7 minutos, dependendo da sua build e sua habilidade neste jogo, Warframe. Para ter acesso a este método, você precisa ter a fase 4 da Profit Taker, em Fortuna. Se você não sabe como desbloquear, comenta aí que eu farei um tutorial bem explicadinho para vocês, seus zés preguiças. A grande sacada deste método é você utilizar o Warframe Chroma, com sua Ultimate que não serve de nada além de farmar créditos, ou a habilidade ruim da Desgrama. Essa habilidade duplica os créditos obtidos. Junto com o boost de crédito, você tem o dobro do dobro. Essa miserável é bem chatinha. E você se verá no meio de um tiroteio, bem maior que o do Rio de Janeiro. Você tem que atirar nos escudos da aranha, com o elemento certo, de acordo com o símbolo que aparece em sua cabeça. Caso você não tenha aquele elemento, mude para o Operador e atire com sua arma de Void, que irá alterar o elemento. Quando você derrubar os escudos, é só chamar a sua arque-arma e atirar nas quatro patas dela e, após isso, no seu corpo. Feito isso, ela vai jogar no mapa vários pilares de energia que você deve destruir para derrubar sua proteção. Eu recomendo utilizar a Zenith, pois ela tem perfuração infinita no tiro secundário. Ao final do combate, quando você derrubar ela pela última vez e só tascar o Ultimate do Croma no meio das patas traseiras da maldita e ficar próximo dele, que ele vai duplicar o drop de créditos. Se você gostou da dica, curte, compartilha e se inscreve no canal. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.